Agora é hora de falar de Tabata Amaral. Pedro Venceslau, vice-presidente Geraldo Alckmin, estreia amanhã na campanha de Tabata. Conta pra gente. Cada um com o seu padrinho. Tinha essa expectativa muito grande. Eu falei hoje com o marqueteiro dela, Pedro Simões, que foi o mesmo que trabalhou com Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Eles já gravaram esse vídeo na semana passada, que vai ser exibido no horário eleitoral dela e também nas redes sociais. E o vice-presidente Geraldo Alckmin aparece, então, exaltando um programa que foi uma idealização da Tabata, o programa Pé de Meia, voltado para estudantes secundaristas. Só lembrando que em abril esse programa foi lançado com bastante presença de público aqui em São Paulo. O presidente Lula veio aqui pessoalmente lançar o projeto Pé de Meia. Estavam ali no palco tanto a Tabata quanto o Boulos e o presidente Lula no meio. Então é o programa que é a vitrine da Tabata. O vice-presidente também vai exaltar a biografia dela. Esse é um ponto forte da campanha dela, que eles exibem muito a carreira dela, a história dela de superação lá em Vila Missionária, em Harvard. E a ideia é que Geraldo Alckmin também participe de agendas presenciais ao lado da Tabata. Ele está realmente muito engajado na campanha, tem feito ali articulações, ajudado a Tabata a falar com lideranças. Espero que o Geraldo Alckmin tenha espaço na agenda para vir a São Paulo talvez nesse fim de semana ainda, se não der, talvez na semana que vem, porque é uma figura que contribui muito. O Alckmin já tem feito uma atuação muito forte pelo PSB com candidatos no interior de São Paulo. Ele assumiu a tarefa de reforçar o partido aqui no Estado, já pensando na eleição de 2026. É um aliado nesse momento do presidente Lula, é cotado para continuar sendo candidato a vice-presidente em 2026. Mas essa é uma vaga que é muito disputada também por outros partidos, sobretudo o MDB. Então, diz dessa forma e dito isso, o Alckmin vem trabalhando já para construir, recompor na verdade, uma base que foi dele durante muito tempo, quando ele era governador de São Paulo. Então, ele tem conversado com prefeitos, recebido muita gente naquela padaria no Morumbi, quando ele vem para São Paulo. Ali é uma espécie de escritório político do vice-presidente. E, claro, prioridade também aqui em São Paulo é a Tabata Amaral. O Alckmin também participou das tratativas ali, que ajudaram a Tabata a ter um bom recurso financeiro do PSB nacional, mesmo não sendo uma candidatura que está entre as que lideram as pesquisas de intenção de voto. Digamos que o PSB fez um esforço para colocar a Tabata com bastante visibilidade em São Paulo, fazendo uma aposta no quadro político que ela se tornou aqui no Estado de São Paulo.